Olá gente, e aí? Tudo bem? Espero que sim! Então gente, mais um vídeo pra vocês aqui, né? Falando sobre árvores E desse já espero que vocês gostem do vídeo Se gostou, dê bastante like Se inscrevam no canal Não se esqueçam de deixar o joinha, viu? Isso é muito importante pra gente, que posta vídeo no YouTube E sem enrolação, vamos pro vídeo, que é isso que interessa Beleza? Então gente, eu tô aqui Na minha propriedade aqui Como vocês já sabem, né? Região de Catinha, Morro E vocês já sabem Bastante coisa que eu já falei pra vocês No vídeo aí, né? Aqui nós estamos em plena seca ainda, como vocês estão vendo Apesar de nós estar na seca Nós estamos aqui no mês de outubro Quase no meio do mês de outubro Né? Já quase do meio pro fim do mês de outubro Já andou dando algumas chuvinhas Mas fraquinhas Aquelas chuvinhas, manguinha de chuva, né? Mas o Calozão tá bravo Tá bravo demais aqui Na faixa de 40 graus 39, 38, 39 Chega até 40 graus E... E mais um vídeo pra vocês Hoje eu vou falar do... Do pé de... De uma árvore chamada Niaré Mas já que eu tô aqui debaixo desse pé de marfim Né? Vou mostrar um pouquinho dele pra vocês aqui Ó gente, isso aqui é um pézinho de marfim Que vocês estão vendo, ó Nós estamos em plena seca Mas ele tá verde, ó Tá verde E... Tá ventando bastante agora Né? E ele tá carregadinho, gente Carregadinho Nós estamos aqui no mês de outubro Né? De outubro É... E ele tá carregadinho de frutos As caças adoram Essas frutinhas do Niaré Do Niaré não Do... Do... Eles adoram Os bichos da mata, né? O viado A cutia Adoram as cimentinhas do marfim Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês As cimentinhas dele As cimentinhas... Não, os frutos Só que tá verdinho, viu gente? Ele só vai cair esses frutos, gente Lá pro... Pra novembro, dezembro Ele começa a cair Cai na época da chuva Na época da chuva Deixa eu ver se eu consigo puxar o zoom aqui Ó, gente Eu não sei se dá pra vocês verem Mas aquelas bolinhas que tá lá em cima, ó Tá vendo? Aquelas bolinhas É... É os frutos, viu? Ele tá carregadíssimo É porque tá pequenininho ainda, viu? Tá carregadíssimo mesmo Tá embolado Isso aqui vai virar lama de baixo De novembro pra dezembro Lá pra dezembro mais ou menos começa a cair Tem uns que caem mais cedo Tem uns que caem mais tarde Mas é um exemplo assim bonito, ó De marfim E ele fica verde na seca Né? E é isso aí Vamos pra o pé de... De guiaré Que hoje eu vou falar mais é dele, né? Vou falar mais é dele É que eu achei interessante, né? Esse pézinho de... De marfim A gente tem vários visitários deles aqui, viu? Esse marfim tem bastante aqui E eu tô aqui num grotão Grotão é um modo de dizer, né? Porque de água não tem nada nesse tempo aqui Mas aqui no... No período de chuva É... Descinta água aqui, viu, gente? Inclusive eu tenho vontade De fazer uma represinha aqui, ó De represar essa água aqui Na... Na época de chuva Porque aí... É bom pros bichos beber, né? Mas eu tô sem condições Mas quando entrar um dinheirinho Eu vou... Eu tenho um plano De fazer um paredão aqui de concreto Pra poder... Represar essa água Represar essa água E... E deixar pros bichos beber Agora pra ele desceco, ó O grotão, tá vendo? Então vocês tão vendo, ó Tá... Ainda tá seco As outras árvores, né? Mas já tem algumas árvores Que já tá invertendo Né? Só com... Porque já tá chegando perto de... Do período de chuva Ela já começa a adivinhar Parece que adivinha Já começa a sair a folha E aqui tá ele, gente O ninharé Eu vi que é esse vídeo Tem vários vídeos pra ele aqui Eu vim aqui mais longe Pra fazer um vídeo dele Por quê? Porque ele é o único Que tá maduro Os frutos Os frutos, entendeu? E... Tem muitos deles aqui Mas tão vendo, ó, gente Isso aqui tudinho Que vocês tão vendo, ó Aqui é o ninharé, ó Tá vendo? É... Aqui é o caroço Lógico, né? Que os bichos já comeram Os bichos comem tudo, viu? É... A cutia adora A cutia adora Essas frutinhas aqui Inclusive ela tá comendo aqui Porque... E o viado também Porque quando ela tá comendo Fica ruído assim Os carocinhos, ó Tá vendo? Os carocinhos ficam ruídos Ó Quando ela não come Fica assim, ó Né? Inclusive é bem docinho Quando a gente era moleque pequeno A gente comia bastante isso aqui Agora, gente Eles tão meio feio Meio... Não tão muito carnudos Porque a gente tá num período De muita seca aqui Mas quando eles... Mas quando chove cedo Eles... Eles ficam mais... Mais... Mais carnudos Essa popinha aqui Que a gente como, ó A gente tem uns bichos, ó A gente come essa popinha aqui, ó Tá vendo? Ele não tem muito o que comer não Mas é bem docinho Inclusive eu vou... Desflamentar Pra vocês verem Vamos lá A câmera Ó Bem docinho Bem docinho, bem docinho mesmo Doce mesmo assim Não é gostoso Se o cara achar bastante Dá pra encher a barriga Pois é isso aí Aqui é a frutinha do ninaré Pra quem não conhece E ele tá carregadíssimo Só que é muito alto Deixa eu ver Ó aí, gente Aqui é ele, ó Olha como é a casca dele Ele parece, gente A casca dele Ele parece com a casca do... Ele parece com a casca do roxinho O jatobar roxo O jatobar vermelho, né Que o pessoal chama Mas é roxinho O famoso roxinho mesmo Parece com a casca dele Assim amarelado, ó É assim É a casca lisa, né A casca é lisa Tá vendo? A casca é lisa Só que é lisa Mas não é fina É bem grossa E a madeira dele, gente Ele é uma árvore Deixa eu mostrar pra vocês Ele é uma árvore Que cresce muito, viu Muito mesmo Pra nós aqui Já é À vista das outras árvores Ela cresce muito Deixa eu puxar aqui, ó Ela cresce muito Ó Deixa eu acompanhar aqui Mas tá carregado É porque cai de pouco Cai de pouco Tá começando a cair agora Ó, gente Árvore grande Né Ela costuma crescer reto Não abre a copa Não abre galho embaixo Só abre a copa lá em cima Em cima E a madeira dela É uma madeira muito boa E bonita, viu A madeira muito bonita Porém, não é resistente No meio do tempo Jogada na chuva, no sol Não é resistente, viu Ela é uma madeira boa pra você Depois de tratada É como se fosse o pino, né O eucalipto Tratada da vida inteira Mas sem ser tratada Na natureza Não dura muito não Ela acudrece rápido Mas é uma madeira branca Bem branquinha Branca, mas Puxando um pouco Pro amarelado É como se fosse o Deixa eu descrever aqui A tonalidade dela Pra que eu vou abrir Um pedacinho Pra mostrar pra vocês É como se fosse, gente O marfim O marfim e o piquiá O piquiá cascudo Só que porém Um pouquinho mais amarelado Amarelado não Mais claro Eu minto Desculpa aí Um pouquinho mais claro O marfim é bem amarelinho O piquiá é amarelado também Com veio no meio, né Com aquele violinho no meio roxo E ela não O ninharé Ela é toda De uma cor só Às vezes Às vezes Aparece algumas Algumas noançazinhas Vermelhas no meio Mas é muito difícil Geralmente ela é mais Quando é branca mesmo E é uma madeira macia Não é dura Porém Quando está verde É muito pesada Mas quando Será que vai embora A umidade da água Ela fica leve E O pessoal usava aqui Antigamente Ninguém usa mais não Ninguém corta mais Com os árvores não Mas antigamente O pessoal cortava muito Era difícil Se você achar um pé desse aqui Para fazer ripa para casa Porque é uma madeira Que não racha, sabe E é muito flexível Também Entendeu, gente Pois é Isso aí é o ninharé E ele está bastante carregado Deixa eu ver se eu consigo Puxar o zoom aqui É muito alto Mas deixa eu mostrar para vocês Olha lá, gente Aquelas bolinhas Que vocês estão vendo Não sei se dá para ver aí No vídeo Aquelas bolinhas Todas são ninharé Pela que é muito alto Dá para pegar um madurinho Para mim Mostrar para vocês Como a copa É bastante Quando eles estão Quando eles estão bem Bem vigoroso A fruta, sabe É bem carnudo E aí é ele O ninharé Madeira lisa Né Muito bonita também Um exemplo para lindo Beleza Deixa eu ver se eu acho Um fruto aqui maduro Aqui tem muito frutinho Viu O problema é porque Está tudo comido Como eu falei Tem um bicho comendo aqui Olha aí Está vendo isso aqui Deixa eu pegar uns aqui Para vocês verem Que eu não estou mentindo Olha gente Só aqui Olha o topo que eu peguei Mas está só o caroço O bichinho está comendo Na vontade Está deixando ruidinho Está ficando só o caroço Isso aqui é arrumação Da cutia Da cutia Veado não Veado está muito difícil Aqui para nós Porque os fogos Não deixam ele chegar E quando aparece alguma Psiga é grande Dos caçadores Mas a cutia Como é muito veaca E é uma caça mais pequena Ela ainda consegue Alguns conseguem Sobeviver Nessas pedras aqui Nessas loucas de pedra Que é um morro E às vezes escapa Mas quando escapa Da espingarda Às vezes não escapa Do cachorro Porque tem uns cachorros Aqui que é danado Com a cutia Não tem jeito Mas Deixa eu comer mais um aqui Gente É que nem uma bucha Ó Tá vendo Ó Que nem uma bucha Como vocês estão vendo Tá vendo Mas não estou falando Que o bicho é carnudo Quando você pega um carnudo Tá vendo Olha o tamanho do carocinho Bem docinho Gente Bem docinho mesmo Bem agradável Não tem gosto ruim não É doce e agradável O gosto Então gente Conforme havia falado Pra vocês Quando eu achasse Um Um Ninharé Morto Seco Eu ia Eu ia trazer Uma torinha Pra abrir na serra Pra mostrar pra vocês E eu achei Esse 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 ninharé aqui Já tá morto aqui Há um bocado de tempo Viu Foi matado pelo fogo Que nem todas elas aqui Vocês estão vendo É tudo matada pelo fogo Morta pelo fogo Né E é um É um ninharé aqui Ele era saudável Essas elas aqui Eu conheço todas Quase todas elas Porque eu ando aqui Quase todo dia Nessas matas aqui Todo final de semana Eu tô aqui E essa aqui Era um Era um Era um Árvore saudável Um ninharé saudável Né E E bem retinho Como vocês estão vendo Vou começar do Tronca Game Pra vocês verem Tá vendo Bem retinha E o fogo veio E matou ela Ela Era saudável Essa árvore aqui Aí ia ficar Uma árvore monstra Se não fosse o fogo Daqui uns 20, 30 anos Pra frente Porque elas não morrem Fácil não A não ser o fogo E aqui do lado Outra exemplo Ela também morta Que vocês estão vendo Aí Esse daqui Gente É o Do lado do Ninharé Que tá morto também Esse daqui É o IP O Pau d'arco Aqui Agora eu só não sei Se ele é o Pau d'arco O IP Roxo Ou o IP Amarelo Porque Tem os dois Que pena Uma árvore Dessa saudável Morta Foi o fogo Tá vendo Aqui Elas são resistentes Ao fogo A caça dela é grossa Mas aqui O fogo foi muito intenso Nesse meio Aqui Como vocês estão vendo As pedras Chega até As pedras Chega até As pedras tão pretas O fogo Aqui acho que tinha um bateiro No tronco deles E de uma vez Só o fogo Matou essas duas árvores Esse daqui É o É o famoso Pau d'arco A mulher que é dura Mas eu quero ver Se o bicho come Eu não sei Se isso aqui é o IP roxo Ou é o amarelo Pela cor que eu conheço O IP amarelo Além de ter a flor amarela É mais É mais amarelado O IP roxo É mais verde Verdeado Mas eu vou falar Dessa daqui Que é o ninharé Olha aí gente O ninharé A caça Tá vendo É igual O que vocês viram No começo do vídeo Olha Essas madeiras aqui Essas duas árvores aqui Inclusive o sinharé Tá morto aqui Há mais ou menos Uns dois anos Foi o fogo Do ano travado Passou aqui O ano passado Na verdade É o ano passado O ano passado Passou fogo aqui Esse ano Graças a Deus Não passou fogo ainda não Por aqui não Graças a Deus Queimou muito Aqui a redondeza Aqui Aqui no Piauí Aqui Nas matas próximas Mas aqui Pra nós aqui Esse ano Graças a Deus Não passou fogo não E nós já estamos No finalzinho de outubro Já Começo de Já vai começar novembro E a tendência Da gola pra frente Das matas Das matas em vez de ser Se Algum sacano Não toca fogo Durante esse mês Pra entrada do outro Aí esse ano Não queima mais não A Deus querer Porque aí a folha sai Aí a folha saindo Aí fica mais difícil De queimar Não queima não Pois é De uma vez só Duas árvores aqui E essa só Que tá em pé Que o fogo Não derrubou E queimou Que nem essa daqui Que vocês estão vendo No chão Tem uns que caem Outro pezinho de pau d'arca Aqui Pra vocês terem ideia Esse Aqui era madeira verde Esse daqui O fogo conseguiu derrubar ele Tá vendo Ali do lado Tem mais Isso eu vou mostrar aqui Passa o dia todo Só mostrando A ave queimada pelo fogo Então por isso Essas madeiras aqui Elas não chegam Em estado adulto Nunca chega Essa aqui É uma cipaúba Eu vou fazer um vídeo Dela também A cipaúba Mas enfim Eu vou Eu vou cortar Eu vou cortar O O Ninaré Fazer dois anos Que essa ave Tá morta aqui Se eu tiver Vindo recuperar ela A tempo O bicho não tinha comido Vocês estão vendo Que eu falei Ela não aguenta Na natureza Ela apodrece rápido O bicho come E apodrece Tá vendo Aquele pezinho De pau d'arco Tá do mesmo jeito Morreu no mesmo tempo Tá vendo Mas a diferença Pra vocês terem uma ideia Pau d'arco Mesmo verde dele É difícil O bicho comer Mas já o ninaré A diferença Aqui tudo é buraco Tá vendo Aqui Já apodreceu Olha o cupim andando O cupim gosta dele É uma madeirinha bonita E ela tem vida Se o cara Tratar ela E deixar ela Em lugar Em lugar Que não pega chuva Nem sol Ou trata ela Tem muita vida Que nem as outras madeiras Que não pode Que não é resistente A natureza Que nem Pipieiro Eucalipto E tem um bocado Outras madeiras Vamos saber aqui Que o machado É aquele gol O machado Que Enroscar alguma coisa Que ela tá ferrada 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 Ó gente Conforme eu havia falado Dá pra ver que é uma madeirinha clara Ela tá toda manchada Assim Tem umas partezinhas claras Outras mais azuladas Mas aqui é porque Ela ficou exposta Há muito tempo E pegou muita umidade Pegou Tá com os dois invernos Aqui Com os dois Invernos Que a gente fala É a época de chuva Ela toma chuva Então como ela é uma madeira que não aguenta As pragas faz fura O cupim Tá vendo E danifica a madeira E danifica a madeira Que a motinha vem carregada E é no machado mesmo Mas é bom que não perde o costume E faz um pouquinho de fisca E agora Abrir e mostrar pra vocês Olha aí Eu trouxe a tolinha de madeira E agora eu tô aqui na serra Eu tô aqui na serra E vou abrir Aí aquela que eu cortei Lá na mata Ela tá toda bichada Como eu falei É uma madeira que não aguenta Ficar exposta Há muito tempo Na natureza Principalmente chuva Então ela tá meia podre Mas Eu vou abrir ela pra ver Mas por segurança Eu trouxe uma galinha Que tava mais mucissa É a mesma Só que é Tá mais mucissa E dá pra ver melhor A cor da madeira Então vamos lá ver Eu vou abrir essa daqui Que tá mais mucissa Mas é a mesma É uma madeira só Só que essa daqui Tá mais mucissa Tá mais mucissa Tá mais mucissa Tá mais mucissa Então eu vou abrir Você vai abrir Eu vou abrir Olha aí, gente, como é bonita a madeira. Como eu falei, ela parece mais com o marfim do que com o piquiaca fulo. Vou passar aqui agora e simular aqui um acabamento. Olha aí, gente, parece com o marfim. É bem amarelado quando dá o acabamento, mas ela já sendo sem acabamento, ela fica mais clara. Vou passar aqui a planha para vocês. Olha aqui, gente, como ela é clarinha, clarinha, um pouquinho mais clara do que o marfim, mas quando dá o acabamento ela fica como se fosse o marfim e o piquiá mesmo, bem amareladinho. Mas a cordelatural é essa daqui. Pois é, conforme eu tinha falado para vocês, está aí o ninharé. O ninharé, a madeira. Ela é um pouco densa, mas ela é bem mais macia do que o... Ela é um pouquinho mais... Ela é como se fosse... Ela é quase que nem o piquiá. O piquiá, ele é uma madeira meio... Ela é... Está um pouco macia, não é muito duradão. Ela é mais ou menos nem o piquiá mesmo. E o marfim também. Quase a mesma textura. E o peso é quase igual também. Racha pouco essa madeira, viu? Racha pouco. E... E desde já, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E o vídeo... Hoje foi... Falando sobre o ninharé, né? Cortei a madeira e mostrei para vocês. E um abraço a todos, amigos do canal. E até o próximo. Tchau. Fui.